A obra do Casal dos Culares fica localizada nos arredores de Leiria. Ela é caracterizada por uma zona de cultivo num terreno de reduzidas dimensões. O que o Kutli propôs foi uma coisa um pouco distinta do que é habitual. Levou a construção até aos limites do terreno e aquilo que fez criou seis pátios para seis divisões. Todos esses seis pátios têm atmosferas distintas e alguns tamanhos também distintos. Os pátios vieram organizar a própria casa porque a casa não tem corredores e o que eles nos vieram ajudar foi a definir um pouco os passos. Esses pátios têm algumas caracterizações. Em zonas onde o cliente queria um pouco mais de privacidade e um bocadinho mais de recatez, foi utilizado um filtro de forma a que quando ele está a utilizar esses espaços exteriores cobertos, parecem que são espaços interiores e que lhe dê uma atmosfera e um ambiente completamente distinto. Isso são na zona junto à cozinha, na zona da suíte, são zonas onde o cliente queria ter um bocadinho mais de privacidade e recatez. Nós trabalhámos com o bátio de materiais, que é a pedra, o betão, a madeira e o branco. Ao nível do piso menos um, que é a zona de lazer e a zona mais técnica, a utilização da pedra e do betão são materiais mais térreos, mais resistentes, vieram-nos a dar o tom e o equilíbrio necessário à casa e que dão também um ar levitante ao piso do resto de chão, não parecendo que ele toca no terreno. A grande característica deste projeto foi, num programa tão extenso, num modo de terreno tão pequeno, criar ao utilizador e quem visita a própria casa, alguns elementos de magia. Quando se entra, sobre cada divisão, vamos descobrindo um pátio, esse pátio é completamente distinto do pátio anterior e só foi possível levando a casa aos limites do terreno, não fazendo um grande jardim a toda a volta, mas sim pequenos jardins com atmosferas e com ambientes completamente distidos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí